A agricultura familiar é o tema deste ano dos Jogos do Ambiente. A 17ª edição destes jogos está a decorrer até o dia 4 de junho no Parque de Lazer da Fonte Nova. Durante este período, todas as crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino do Conselho participam nesta iniciativa que conta com a organização da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Durante o período da manhã e sob o tema agricultura familiar, há um percurso constituído por várias etapas e jogos num espaço amplo e aberto e em contacto com a natureza. A iniciativa pretende sensibilizar as crianças para as problemáticas ambientais do planeta e para uma cidadania responsável. Os Jogos do Ambiente, recorde, vão decorrer até ao dia 4 de junho no Parque de Lazer da Fonte Nova. Jogos do Ambiente!